Oi meu povo, tudo bem? Por aqui tá tudo bem gente, graças a Deus. Estamos aqui mais na nossa lida diária da roça, né? Cuidando das nossas plantações, dos nossos animais e é isso aí. A luta não para gente, todos os dias é assim. E aí, como diz a história, aqui eu parei um pouco de gravar, mas a luta diária não parou, continua a mesma, né? E a gente tá caminhando sim, tá dando tudo certo, graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Agradecer cada um de vocês pelo apoio, pelo carinho, pelas mensagens positivas e que Deus abençoe cada um de vocês. E vou à luta pessoal, vou começando aqui gravando um pouquinho pra vocês, como sempre, né? Nosso dia a dia, tá bom? Acompanha o vídeo. Olha aqui pessoal, o principal aqui da casa, um cafezinho pela manhã, né? Eu estou aqui fazendo esse cafezinho, mas não é o café da manhã não, da manhã a gente já tomou. Aqui é um cafezinho pra descontrair um pouco o dia. E olha o silêncio aqui, ó pessoal. Silêncio. Ainda não alimentei os animais. O esposo foi lá na outra casa pegar uma água fria, né? Pra nós. Pessoal, a diferença do clima aqui desse lugar aqui pro outro, lá da outra casa, onde nós tem nossa horta, é totalmente diferente. Porque aqui é mais verde, pessoal. Tem muitas mais árvores. Lá não tem nada. E lá é quente. E aqui é tudo fresquinho. Essa casinha de palha aqui, gente, é uma bênção. Tão simplesinha como vocês veem. Mas isso aqui é muito gratificante. Passa o dia todo, você não sente quintura grande, como lá na outra casa. As paredes, telha, esquenta demais. E aí... Aqui é totalmente diferente. Deixar ele aqui. Pessoal. Aqui é muito gostoso pra dormir, pra saudia. Esses pés de caju. É... Tudo fresquinho. Quando dá meio dia, as galinhas tão tudo aqui debaixo, deitado. É... Aqui também, essas plantas aqui, eu plantei tudo quando cheguei aqui, pessoal. Olha. E que aqui tá tudo na sombra. Tem quatro anos que a gente começou aqui. E aqui não tinha uma planta dessa. Era quente, quente de rachar. É uma areia, né? E essa areia esquenta muito. Depois que a gente chegou, que a gente plantou bastante. Coisinhas também têm ajudado bastante. Coisinhas também. Mas... Pessoal, eu tô se meio que triste por uma coisa. As nossas plantações, gente, estão morrendo aos poucos. Devido de não... Não tá sendo regada, né? E o tempo tá muito quente. Ó, já morreu dois pés de banana. Aqui tem um é o fiozinho que tá nascendo, né? Que tá restando esses dois. Deus sabe de todas as coisas, né? Ali no finalzinho tinha um pés de manga. Que foi até eu que ganhei a muda desse pés de manga. Ele já morreu. E tem o meu pés de pampunha. Também já tá com as folhas bastante secas. Uma palmeirinha imperial. Já está secando, pessoal. Nós temos ainda outubro, novembro. Quem sabe o mês de... O mês de dezembro as chuvas cheguem, né? Pra nós. Eita, lobinho! E... Nós temos dois meses e um bocadinho, né? Esse aqui tá assim com as folhas todas queimadas. Amarelando. Mas é isso mesmo, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ó, o pé de pampunha é bem quente, pessoal. Como que tá as folhas dele? Tudo queimado, ó. Esse pezinho de caju aqui já tá cheio de flores. Ó, gente. Aí nós estamos começando a limpar isso aqui. Ó, devagarinho a gente vai indo. Ontem a gente começou. Né? Eu cortei um galho de pau. Aliás, uns matos grandes. Ó, essa aqui, gente. Que é uma palmeira imperial. Que ela é linda. Ó, tá secando, amarelando. Eu tô achando que ela não vai sobreviver. Esse pé de manga aqui já tá florando. Tem muitas fruteiras aqui, gente, ó. Aí aqui a gente chega, essas folhas pro tronco delas, só que as galinhas tiram as folhas, elas ciscam. Só se colocar tijolo, esses tijolinhos aqui, botar bastante galho de pau. Vamos ver o que é que vai fazer. Ó, gente. Esse pé de laranja aqui, ele florou. Só que ninguém não viu as flores dele. Eu só sei que eu encontrei essas duas laranjinhas aqui, olha. Arrastando no chão. Arrastando no chão. Olha, pessoal. Por enquanto, eu só vi elas duas. Elas são tão verdes. Quase a gente não vê. Por conta das folhas, tudo igual. Aí tá aqui, pessoal. Tô meio que murchindo essas frutíferas. Mas, se Deus quiser, elas vão resistir. Já tá mais longe do que perto. Tem uns amigos aí que perguntou pelo poço. Sim, gente. Nosso poço vai sair sim. Vai sair sim. É o rapaz que tá lá fazendo as manilhas pra nós. Dizendo ele que vai me entregar agora. Nesse finalzinho de mês. Porque a gente não continuou com a cavação, gente. Porque a gente tem que ir colocando as manilhas, né? Pra ir descendo o tempo todo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, aguardando lá. Desde o mês passado. Que ele disse que ia fazer. Aí ele mandou mensagem dizendo que só entregar agora. Aí vai cavando e colocando as manilhas. Mas, com fé em Jesus, logo, logo, nós vamos ter água pra aguar nossas plantas. As bichinhas tão morrendo porque não tem água. É suficiente pra elas, né? E aí, fazendo esse poço. E rogar muito a Deus, né? Gente, pra não ser muito fundo. Profundo. Eita, que esse cachorro. Pode passar pra fora. Passa. E é isso aí. Eu vou gravar o vídeo aqui hoje conforme o que eu ia fazendo. Olha aí. Essa coisinha linda bem aí, gente. Essa galinhazinha, ela é nanica. Eu achei que ele era macho. Mas não é, gente. Ela é pequenininha. Que coisinha linda. Andou atrás de ninho pra pôr. Linda, ela. Tá vendo, gente? Já coloquei aqui o feijãozinho pra cozinhar. Hoje vai ser mais um feijãozinho com arroz e um peixe frito. A gente comprou dois peixes ontem. Aí eu fiz aquele lá com caldo e hoje é frito. E o esposo foi buscar água gelada, ração pra dar pros porcos. Mostrar aqui pra vocês. As galinhas vêm tudo pra cá. Já tá acostumado quando ele chega com a ração. Os cajuzinhos tão vindo devagar. Os primeiros cajus os pássaros comem. Olha aí, tá? Tomei um susto. Tô numa tosse na mão. Olha aí. Que coisa mais linda. não. Olha aí, passa. Aquela franga do pescoço preto Ela não tá aqui não Leitãozinho já tá tudo grande A pessoa se esquece Olha o monte que fica aqui Mas assim só que eles não engordam Só que não engordam Só engordam com a ração mista Aqui tem muita moita a ver Eu vou cortar elas tudinho quando sou de refri Até os gatinhos tão rindo Quando você for Pega a raçãozinha Bota lá na cozinha Forgar? É, forgar Porque ele não comeu não Comeu em grande Dentro do forno tem Bora Aqui é o gataral Viu pessoal Eu vi um comentário Esses dias Uma pessoa dizer Meu Deus que tanto gato Os gatos tão com fome E o gato não pode miar Não pode miar Que as pessoas dizem que os gatos tão com fome Eles não tão com fome Eles não passam fome não E por tempo que esses gatos Vivem aqui Se eles passassem fome Eles já tinham morrido Pessoal Vocês que tão chegando agora no canal Vocês tão vendo esses gatos aqui Sai lobinho Ai Esse daqui não é eu que adquiri não Porque se fosse por mim Eu não tinha nenhum Por que que eu não tinha nenhum É porque Não é porque eu tenho raiva de gato É porque Eu não tenho condição de mandar castrar gato Eu não quero dar injeção pessoal Porque a injeção as vacinas Elas dão a doença Ai dão a doença Eles vão adoecer O tratamento é caro Então Eu não posso fazer isso Eu não vou fazer o que eu não posso Esse gato aqui Já é uma remessa nova Mas os pais deles São gatos que o povo joga aqui No nosso quintal Aliás Não é no quintal Eles jogam assim na beira da estrada Perto de casa Sabe E os bichinhos Vindo de ragarim Com fome Nós damos comida Damos água E tá aqui ó A sacolada de ração aqui Que nós compram Pra eles Aí eles comem a ração de manhã Aí meio dia eles comem comida de panela Aí de tarde A gente sempre faz comida aqui sobrando né Almoço e janto Aí de tarde a gente dá mais comida pra eles Então eles não passam fome Eles tem mania De ficar miando Porque sabe né Gato mia Cachorro late Galinha canta É isso aí Então Não é porque eu queira não Porque se fosse por rio Eu não tinha nenhum Porque isso aqui é muita despesa Gente Não é brincadeira não Você tem uma despesa com o porco Com a galinha Você abate um Vende Você come um Aí vale a pena Mas gato Porque você tem uma despesa monstra Ele nem vende Nem come Nem nada Então é por isso É que eu não quero Eu não quero mais fazer o que né Aí o pessoal pergunta Se nós não tem Se aqui não tem uma clínica Que Veterinária né Que é pago pela prefeitura O pessoal não tem não Mas eu fiquei sabendo que A prefeita parece que vai construir né Uma clínica veterinária Um centro de zoonose Tudo ele Ela vai fazer né Tá previsto lá nos Nos planos dela lá E adotar ninguém não quer gente É que ninguém quer adotar gato E eu não tiro a razão das pessoas não Que aqui pra nós É muito sofrido Nós trabalhamos muito Pra adquirir o nosso alimento Né Aí as pessoas vão adotar gato Pra ter despesa A despesa é grande Tirar aqui a raçãozinha Pra dar pros pequenininhos Que aqui só tem Parece que seis Pequenininhos Aí aqui É o jeito né Enquanto tiver dando certo Pessoal Eu vou comprar na ração Mas Que achando bom Não é não Né Achando bom Tá tendo tanta despesa Com gato Isso daqui tudo É o ser humano Que faz isso Tá Pega pra criar Depois não dá conta De sustentar E vai Soltar nas casas dos outros E eles não passam fome não Porque eles são caçadores Eles pegam passarinho no mato Eles matam até jubina Vem quando eles estão comendo um aqui dentro de casa Aí Eles são muito É bem tratado Eu não judeio De jeito nenhum Porque eu gosto dos animais Agora eu não vou Pegar pra criar Pra fazer uma despesa Grande dessa Olha aí Os primeiros gatos Que foram jogados aqui Gente Não era aqui Que eu não tinha essa casa aqui não Era ali da casa do papai Agora o papai Não gosta de dar de comer não Aí vieram pra cá Vieram pra cá Porque eu dou comida Assim Se tiver com fome Pode ser Seja lá o que for Comida e água Aí eles se acostumaram aqui Aí depois Que eu fiz essa casinha Já jogaram gato aqui Bem as quatro vezes já E aí Eles vêm tudo pra cá Gato e cachorro Um cachorro preto Que tinha aqui Que o papai Ficou com ele Na casa dele Esse cachorro também Foi jogado aqui Ele era pequenininho Tava magrinho Aí o papai começou A dar uma água de sal Pra ele Aí acabou que Quando a gente Vem direto pra cá Ele mudou pra cá Mas é isso aí Gente É desse jeitinho As coisas Não é porque Eu queira criar não Até que eu gosto De gato assim Acho bonito Mas só se for castrado Porque ele fica limpinho Dentro de casa Não vai reproduzir Mas desse jeito Aí já é demais É muita despesa Agora é aqui Dentro do cercado Das criação Aqui é a água Aqui são duas Ganelas d'água Aqui é o que está aí Vai melar a água E é isso Tudo seco Tem que ir pra frente Pronto Agora vou pra casa Tchau 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 E nosso almoço Está pronto Gente Agora nós vai almoçar Com um arrozinho aqui Bem soltinho Panelada de arroz É outra 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 Encerrando aqui o vídeo Pessoal Mostrando nosso almoço Os insímpios Olha só O peixinho frito Com arroz E mais esse caju Aqui Maravilhoso Eu adoro Caju Junto com a comida Muito gostoso E agradecer a todos Por tudo E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E aí E aí